Já tô indo, dona Diná! Carmen, eu tô só de passagem. Eu tô indo pra Itatiaia e não venho trabalhar mais hoje, não. Tô devolvendo as filas que eu peguei, tá? Olha, se alguém telefonar, você diz que não sabe onde eu fui. Fui fazer umas compras, tá? O que é isso? Eu tava só esperando a senhora chegar. O que significa isso? Não fica brava comigo, não, dona Diná. Eu fui obrigada. Obrigada a quê? É que eu tenho uma amiga minha que tentou trabalhar aqui, mas a senhora não quis. Mais tarde, ela descobriu que era porque ela era bonita demais pro emprego e eu tava precisando, dona Diná. Então, eu resolvi tentar, sabe? Eu pus óculos, aparelho, eu resolvi me disfarçar, eu resolvi me enfeiar. Você me enganou esse tempo todo. Eu precisava do emprego, dona Diná. Se eu vim hoje aqui assim, foi por quê? Foi pra me enfrentar! Quantas vezes o Theo te viu assim? Tudo o Theo? Nunca! Não mente pra mim! Não mente mais pra mim! Mas ele nunca me viu do jeito que eu sou. Larga de ser fingida! Ele já confessou, ele tá interessado em você. E em mim? Sim, senhora. Não é possível, ele disse isso pra senhora. Ele não falou o seu nome, é claro. Não é doido? Eu é que sou uma otária! Agora que eu tô entendendo, não era muita coincidência mesmo. Quantas vezes vocês se encontraram, hein? Eu sou da Diná, se ela tá enganada pelo amor de Deus, eu sempre tive um arrespeito pelo doutor Theo, ele nunca me viu assim. Eu sou uma otária! É uma carta de demissão. É uma carta de demissão coisíssima nenhuma! Sou eu que tô te mandando embora! Eu só gostaria que você matasse uma curiosidade. Por que que você resolveu abrir o jogo no lago hoje? Por que que você queria que eu te visse assim? Eu não sei, né? Com o tempo a senhora vai ter a prova. Aconteceram umas coisas comigo, mas não tem nada a ver com o doutor Theo. Uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás e... Quando ele viu que eu trabalhava aqui, ele me ameaçou dizendo que ia contar pra senhora. Não diga! E eu posso saber quem é essa pessoa? Doutor Mauro. Pode perguntar pra ele. Eu gostaria que você conferisse o cheque. Tá. Não, não. Isso é muito, dona Diná. Aí tá o seu salário, mês de aviso prévio, férias proporcionais. Depois você leva a sua carteira de trabalho ao contador pra ele resolver logo isso tudo. Obrigada. A senhora sempre foi muito boa pra mim. Eu nunca vou esquecer. É. Eu não sei se aquilo que você tá me dizendo é verdade, mas se for, eu não quero me sentir culpada. Afinal, você me ajudou e muito. Isso aí é o suficiente pra você viver bem até conseguir um outro emprego. As chaves. Acontece que eu também não posso ficar aqui hoje. Senhora Diná, Nácio não veio, tá doente. Dona Andresa ligou dizendo que só veio segunda-feira. Carmen, será que eu posso te pedir um último favor? Claro, dona Diná, qualquer coisa. Será que você pode ir no escritório do doutor Queiroz e entregar a chave a ele? Explica que você se demitiu. Que eu tô indo viajar. E que a locadora vai ter que ficar fechada. Se a mulher dele quiser vir. Como é que aquela coitada vai ficar aqui sozinha, dona Diná? Ela não entende nada. Ela é sócia. Tem direito de ceder. Eu vou ser, senhora. Obrigada. Eu queria dizer pra senhora pela última vez. O teu hotel nunca me viu desse jeito, dona Diná. Será? De qualquer maneira, Carmen, você me enganou durante muito tempo. Eu sei. Desculpe, dona Diná. Continuo gostando muito da senhora. Olha, vai dormir lá em casa hoje. Não. Então eu vou dormir na sua casa. Tá bom, então. Você já entregou as chaves? Eu fui levar lá no sócio da dona Diná. E cadê ela? Acho que ela foi pra intatear. Fazer o que, não sei, né? Também não me interessa isso. Já vou. Tchau. Tchau. Espera. Tá bom. Tchau, Lise. Tchau. Lise, o que aconteceu com a casa? Perda de emprego. Oh, meu Deus. É o que se ouve por toda a parte. O desemprego está total. Tá bom. Obrigado.